Olá sejam todos muito bem-vindos ao canal Ônibus e Linhas Antigas de Fortaleza e hoje vamos contar um pouco da história da padronização da frota de ônibus de Fortaleza. Até o início da década de 1990, não existia qualquer tipo de padronização da frota de ônibus da capital cearense, ou seja, cada empresa determinava o padrão de pintura da própria frota. Muitos usuários à época identificavam seu destino graças às cores das empresas que serviam de referência para seus bairros. Quem não lembra do verde e bege da empresa São José de Ribamar em volta da rodoviária ou da Cialtra com seus ônibus vermelhos pelas ruas da Aldeota? O cenário era deste modo até que, com a implantação do sistema integrado de transporte, houve a necessidade de padronizar a frota da cidade inteira, com um sistema de cores que identificava algumas características do itinerário que o veículo seguiria. No início, haviam três padrões definidos. Troncal, na cor azul. Circular, na cor laranja. Alimentador, na cor verde. Apesar de haver estes três padrões, algumas empresas ainda adquiriam ônibus novos com sua pintura tradicional, por conta da resistência da população em andar em veículos com cores diferentes. Aos poucos, as cores verde alimentadora e laranja circular caíram em desuso por questões práticas, em geral, envolvendo redução de custos, e o azul troncal acabou por predominar na padronização da identidade visual dos ônibus. O azul troncal permaneceu soberano até o início da década de 2000, pois, por determinação dos órgãos municipais, uma nova padronização estava para ser regulamentada. E, assim, um novo padrão foi posto em prática, com o predomínio de um tom azul bem claro. Padrão este que permanece até os dias de hoje, apesar de um novo padrão de pintura existir desde de 2015 e na tonalidade branca e verde água com circular na lateral, os dois padrões convivem harmoniosamente. Vale salientar que mesmo com a padronização imposta pela prefeitura muitas empresas permaneceram com suas identidades de cores, por exemplo, temos São José de Ribamar e Bons Amigos. Em 1996 com a entrada da Via Urbana e em 1999 da Via Máxima novas cores livres chegaram ao sistema. No ano de 2003 a empresa Vera inaugura um padrão de cores para seus recém-comprados caius a partes de 1. Aos poucos as pinturas tradicionais das empresas foram sumindo da cidade, tirando de cena um pouco da alegria das cores. E com a licitação do sistema em 2012 cai a última empresa que ainda não tinha suas cores padrões nos seus cargos, a saudosa São José de Ribamar de prefixo 10. Empresa que deixou uma grande saudade nos corações de todos os fortalecenses. Obrigado por assistir esse vídeo e não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar seu joinha.